O capítulo de terça-feira, dia 23 do 2, promete dar início a alguns acontecimentos bem importantes. Isso porque a guerra está cada vez mais perto e terá verás consequências de suas atitudes. Mas antes, se você quer se manter muito bem informado sobre a novela Gênesis, eu te convido a se inscrever aqui no canal GV, ativar o sininho e deixar o seu gostei. Bora lá! Antes de começar o resumo, vale lembrar que no final de todo o vídeo de resumo, nós temos um bloco de notícias sobre as gravações e o elenco da novela. Após ser empurrado da escada do templo por Morabe, Kisari é socorrido e passa por uma cirurgia bem delicada. Ao perceber então que Kisari deve sobreviver, Morabe fica muito preocupado, já que foi ele que empurrou o sumo sacerdote da escada com a intenção de matá-lo. A cirurgia de Kisari então dá certo e isso faz com que o cruel sacerdote arme um novo plano para tentar matar Kisari. O resumo deixa implícito que plano é esse, mas é o que parece Morabe deve tentar matar o sacerdote enforcado. Indo para um outro núcleo onde a coisa deve ficar bem triste, o guri que vai pedir a mão da Danina em casamento. O problema dessa história toda, que deixa esse conto de fadas bem difícil, é que a Danina está grávida de um outro homem que a seduziu e a usou. E esse homem é ninguém menos que o próprio terá. E é exatamente isso, além de trair Amat com a Nadi, o terá durante essa passagem de tempo que acontece na novela, também seduziu a jovem Danina e engravidou ela. Essas cenas então serão mostradas via flashback da novela. Já tô até aqui imaginando como vai ser quando a Amat descobrir que foi corna duas vezes, né gente? Complicado. Vamos lá então continuar aqui, a guerra tá cada vez mais eminente pro povo de Ur. Isso porque o povo inimigo, liderado por Sunu Aban, esse nome muito complicado, vão armar um plano contra a família real. O problema desse plano todo é que ele vai acabar fazendo com que Abraão seja prejudicado também por conta de um desafio que ele faz com o príncipe. Falando em Abraão, após desaparecer e ser procurado desesperadamente por sua mãe Amat, ele finalmente será encontrado. Por fim, no capítulo, as coisas azedam ainda mais pra Terá, porque Amat, completamente exausta de ser feita de boba pelo marido, vai enquadrar e ameaçar a Nadi. E essa conversa vai terminar de um jeito surpreendente no capítulo de quarta-feira, e eu confesso pra vocês que eu fiquei bem assustado, porque eu acreditei que as coisas finalmente iriam ficar bem, mas não é isso que acontece. Mas isso é história pro próximo resumo, agora eu quero saber o que é que vocês acham que vai acontecer entre Nadi e Amati. Antes de terminar, vamos às notícias de Gênesis. A primeira é sobre a transformação de Lúcifer em um ser humano de carne e osso que vai acontecer nos próximos capítulos. E a cena promete ser bem forte. Isso porque o personagem irá destruir uma família inteira pra conseguir um corpo de carne e osso. Então eu já tô imaginando como vai ser um negócio assustador na televisão, né? Segunda notícia é que a Record já avisou aí quais serão os principais destaques da próxima fase da novela. Um deles, obviamente, é Sodoma e Gomorra, as aventuras aí de Abraão no Egito, o nascimento de Ismael, os conflitos entre Sara e Agar, e também a guerra entre os nove reis. E essa guerra é uma guerra citada na Bíblia, porque nela o Ló é sequestrado, e Abraão parte para resgatá-lo. Terceira e última notícia, foi anunciada aí a duração da fase de Jacó, Lia e Raquel, e ela deve ter algo em torno de 20 capítulos apenas, o que eu achei bem pouco, né? A Record aí vai fazer quase 30, 40 capítulos da fase de Ur, que é uma fase que não é citada na Bíblia, e vai fazer só 20 capítulos de Jacó, Lia e Raquel. Não gostei muito disso aí, não. Então é isso aí, agora eu quero saber quais dessas novidades vocês gostaram mais. Comenta aqui embaixo sua opinião, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo e até a próxima!